Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se puder compartilhar com os amigos aí, eu vou agradecer também para ajudar o nosso canalzinho aqui, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a Akarios Prime, que ela veio recentemente, uma arma que eu sempre gostei de jogar com ela, tem a versão normal e a versãozinha dela Prime, tem a Seltrin aqui que fez o vídeozinho hoje também, tá? Aonde você forma a nossa Akarios Prime? Bom, antes de mais nada, se você quiser formar as Akarios normal, lembrando que a missãozinha aqui, Urano, Ur, você mata os mob que tem aquelas bombinhas, tem a chance de vir na primeira rodada, na segunda, na terceira, é meio aleatório isso, tá? E aí você pega tanto o BP da Celta quanto também da Akarios, é prontinho, pegou o BP você faz as suas arminhas lá, tá? Aonde você vai formar as relíquias da Akarios Prime? Aqui, ó, você vai fazer, pega a Lich aqui, em Void e Uco, opa, Void e Hap, Lich, e aqui em Uco, você pega a Neo e a Meso, belezinha? Missãozinha rápida aqui, pega o Kong e uma Titânia que for aqui, e eu peguei bastante Axe aqui na Lua, em Apolo, também você pode pegar Axe também, gente, aqui, ó, em Plutão e Herakon, tá? Vem bastante Axe também, belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado, pra você ter uma ideia aqui, ó, tem vários lugares que caem, tá, gente? Mas, no Codex, desculpa, no Codex aqui, ó, vou vir no Universo, temos aqui as Relíquias, tá vendo? Relíquias e Arcanos Vamos colocar aqui em cima, Akarios, Akarios, tá? Tem 4 Relíquias, Axe D5, o Drop dela é o que que é? O Drop dela aqui é normal, tá vendo aqui, ó, Prime, ó, Akarios, Prime Cano, não precisa por trás de Void, tá? Belezinha? Aí temos uma Lite A6, Lite A6, e já é o Cano, ó, Receptor, desculpa, Dourado, aqui em cima, tá vendo? Tem por 100 Tastivoy, tá, gente? Pra até aumentar a chance Aqui temos Lite R5, Drop Prata, pode por 50 Tastivoy, 50 só, tá? O que é isso aí? Relíquia Neo A11, Dourado, sem Tastivoy? Por que eu falo sem Tastivoy, gente, ó, por quê? A chance sua aumenta mais quando você põe Tastivoy, se você vem aqui, ó, aqui embaixo, nos nossos Relíquias, coloca aqui, ó, Akarios, Akarios, tá? Lite A6, tá vendo aqui, ó? Se você não pôr nada, tá? Se você pôr só isso aqui, ó, olha a chance de vir um Douradinho, pouquinho, tá vendo? Se você pôr em Tastivoy, maximiza aqui, ó, aumenta suas chances, tá? Agora tem um porém, né, cara? Ai, tem um porém, Akarios, a nossa Akarios, quer ver? Ah, Akarios, eu tenho aqui? Ah, não tem Akarios Prime, eu não tenho o BP dela, mas o que acontece, quer ver aqui, ó? Inventário, equipamento, inventário, porque sabe o que acontece com Akarios? Akarios, tá, Akarios Prime, gente, ela é duas armas, tá? Você vai precisar de Douradinho para as partes, vão ser... Puta, são cinco partes, né? O BP e vai ter o receptor... Hum, não chora nada, né, né, que agora que eu lembrei... Você vai pegar de são cinco partes, você vai ter que pegar o BP dela, deixa eu ver onde está o BP dela aqui, Akarios... Vamos ver onde está o BPzinho dessa Akarios aqui, ó... Tá, ó, vou ter que pegar um Dourado, você vai pegar um BP dela, certo? Aqui, ó, bem simples, Akarios é composta de um BP, vai ver no cantinho ali, ó... Dois canos e dois receptores, e uma conexão... E a conexão também, cara, nossa senhora... São seis partes, você precisa do BP dela... Uma conexão, né, e também dois canos e dois receptores... É, né, é... Sofrência, hein, faz parte, tá? Bom, vou mostrar aqui para vocês a buildzinha que eu estou usando aqui... Do nosso, nosso... Ó, bom, primeira coisa, eu estou usando aqui um Inaros... Fiz uma alteração no vídeo anterior... O que acontece? Estou usando esse modzinho aqui, gente, porque Akarios... Se você atirar muito de perto dos inimigos, você toma aqui a repulsão, tá? Mudei esse modzinho aqui... Nosso Inaros está com um monte de armadura, tudo de vida aqui, tá? Eu coloquei esse mod aqui, gente, não para usar melee... E sim, para poder caber aqui, ó... Quer ver, ó... Não cabe, tá vendo aqui, ó... Esse mod aqui, ó... Só para você ter uma ideia aqui, ó... Deixa eu ver se eu posso tirar... Deixa eu ver aqui, ó... Tá? Esse mod aqui, ó... Essa Aureus, com essa Aureus aqui... Me dá mais... Me dá mais espaço... O outro vai dar 74, qualquer outro mod... Esse aqui aumenta mais espaço, tá? Com isso eu consegui colocar... Esse aqui eu consegui usar ele direitinho aqui... Belezinha? O que a gente fez aqui com Adaptation... Running Guard... Para quando o nosso... Acorda tudo bem... Dá um toquezinho no Shift, ele rola... Tá? E aí eu coloquei Vitality e tal... E se faz tudo do Umbra aqui... Para poder usar também o Gloom, tá? Então o Gloom aqui vai dar para mim retorno de vida... Quando matar os inimigos... Belezinha? E aqui, esses dois modzinhos aqui, ó... Do Saxon Carapace e o Kani... Você pega lá em Demos, tá? Isso aqui, Jornada... Para os caras do Umbra... Isso aqui vem com... Vem com... Hum... Isso aqui vem... Se não me engano, a cada 400 dias, né? Com o do Login... Você vai ganhar isso daqui... Se não tiver... Atirar com moderação, atirar de longe... Tá? Tem até... Tem a versão do dia normal, tá, gente? Tem a versão do dia normal, cara? Vai quebrar o galho, né? Mas... Não é a mesma coisa, tá? Porque isso aqui, ó... Ele te dá... 60%... Você tem que pode usar... Tem outro negócio aqui também... Quer ver? Pera aí, deixa eu ver... Hum... Você pode usar uma aura aqui, tá vendo? Tem uma aura aqui... Que ela vai te dar também, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó... Ah... Tem uma aura que ela vai te dar uma redução... Deixa eu pegar qual que é ela aqui... Lembrar... Não tô recordando qual que é o Power Drift... Aqui, ó... Pode usar o Power Drift também, tá vendo, ó... Aqui você vai ter chance de resistir com o terreno derrubado... Você pode usar esse aqui junto, ó... Você usa esse e o outro... Vai dar uma oportunidade boa, belezinha? Vamos lá... Vou mostrar um videozinho da nossa Acarius... O que que a gente tem aqui, gente? A Acarius... O legal dela... Deixa eu pegar uma video normalzinha, tá? A nossa Acarius... Ela tem... Além do dano normal... Ela tem o dano radial, tá? Olha que dano forte, cara... Tem um dano em área, né? Bateu, explodiu... Tem dano em área aqui, tá? E eu fiz uma buildzinha usando... Fogo... Mas pode estar alterando aqui, tá, gente? Por que acontece? Tem esse mod aqui... Padrãozinho, tá vendo? Aqui você mata lá o acólico no 2PF... Você ganha esse modzinho... Ele amplia o seu dano, tá? É uma build padrãozinha que eu jogo... Isso aqui eu uso mais em mundo a mapa aberto, tá? O importante é você usar esse mod, tá? Pistol M... 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 Mutei-chon... Ah, eu enrosquei... Mutei-chon... Tá? Ele vai estar ajudando a converter os seus coletáveis em munição secundária... Tem o paraleio também, tá, gente? Tem a versão Prime dele aqui, ó... Também é legal, tá? 92% de conversão... E aqui é apenas 50, tá? Bom... Coloquei o modzinho aqui, ó... De dano... Tá vendo aqui, ó... Cadence de tiro... Tiro múltiplo, né? Ótimo... Pus um elétricozinho aqui, né? A cadence de tiro eu baixei um pouquinho, gente... Pra aumentar o meu crítico, tá? Ela não é aquela arma que tem aquele crítico muito forte... Você pode estar trocando se quiser, tá? Mas eu deixei um pouquinho isso aqui... Eu gosto de mod... Até pra eu gastar menos munição... Aí temos aqui mais tiro múltiplo... Chance de status... Tá? Modo de desílio normal... Aí eu fiz... Eu coloquei elétrico, tá? E também coloquei tóxico aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó... Uma combinação... Deixa eu só voltar aqui, ó... Versãozinha normal... Temos aqui, ó... Colosivo, tá? E também temos... Temos corrosivo aqui, ó... Show? Bom, aí... Agora vem a legalzinha... Outra buildzinha de fogo... Aí... Deixa eu mudar aqui de novo aqui, ó... Que essa aqui ficou bacana, viu? O que acontece? Lá em Zaniman... Você tem esse arcano chamado... Clarão da Cascata... Tá? Ó lá... Que interessante esse modzinho, ó... Ao aplicar o efeito de status... Ígneo, certo? Doze por cento de dano durante dez segundos... Acumula até 480 por cento... Uuuuh... Rapaz, hein? Aí que eu fiz em cima disso aqui... Nossa build está botada em fogo, tá? Lembrando que vai ter aqui, ó... Também, ó... No radial vai ter ígneo com fogo, tá? Olha só... 14 mil de dano aqui... Mais interessante... Coloquei modzinho de dano... Tá? Dano crítico... Coloquei aqui mais dano... Cadência de... Cadência de tiro... Mais chance crítica... Taquei fogo, tá? Pra poder procar aqui, tá? Porque eu preciso de fogo... Pra poder procar aqui, tá, gente? Pus esse mod aqui... Pra poder converter o máximo possível... Taquei fogo aqui tudo... Tá vendo ali, ó... Cadência de tiro... Dino múltiplo... E aqui é bacaninha também, ó... A gente não tem muitos status, tá, gente? Não é tanto... Mas a gente ajuda... Se quiser trovar alguma outra coisa... Tem até o rivenzinho dela aqui, ó... Mas eu não tô usando, tá? Então essa aqui é a nossa videozinha... Eu vou tentar no aço... Show? Tô usando também aqui, ó... Uma... Um Nautilus, tá? Só pra brincar um pouquinho... Como eu vou... Essa arma aqui... Eu posso até atacar mais de perto... Também um pouquinho... Beleza? Aí o Nautilus junta um pouquinho mais aqui... Pra isso, né... Como ela tem aquele modo de empurrão... Lembrando, né? Isso aqui é pra evitar a gente... De tá levando aquele empurrão, tá? Esse modzinho... Nosso Linaros Prime... E aqui o Rolling Ward... É pra... Quando acorda, tu vem... Ou tomar um efeito status... Eu dou um toquezinho no shift... Eu dou um rolamento... E tiro aquele... Aquele status também... Aplicando em mim... Show? Aqui... Eu coloquei mais pro luxo, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso aqui não, tá? Posição armadura... Então o Naros... Ele não tem nenhuma habilidade... Que vai afetar o nosso dano direto... Na nossa Akarius Prime... Show? Então a gente vai lá no Percurso de Aço... Testar ela lá... Gente, lembrando que... Builds são referências só... Pra você ter uma noção... Você pode estar mudando as Builds... Mudando os mods... De acordo com o seu gosto aí, tá? Ó... Percurso de Aço... Como libera? Dan! Como libera o Percurso de Aço? Tudo já piscando no seu mapa... Tudo já piscando... Tem que fazer... Tudo, 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 tá? Na dúvida... Quando aparecer isso aqui... Esse alerta... Clica aqui em cima... Tá? Ele mostra... Você clica aqui e aparece pra você... O que falta pra você liberar o Percurso de Aço... Show? Então a gente vai em Void... Tá? Lembrando aqui no Percurso de Aço... Os inimigos têm armadura... Escudo e vida... 200%... Nível... 100% mais... Vamos fazer aqui um pouco de Anny... Tá? Vamos deixar o jogo solo... E vamos em Anny aqui... Fazer missãozinha... Show? Antes de mais nada, né? Se ficou até aqui no vídeo... Não esquece de deixar o likezinho no vídeo... Se inscrever no canal... E também, ó... Me seguir na Twitch... Deixa eu só... Ixi... Eu pus uma... Pera aí... Eita... Apaguei tudo... Pera aí... Pera aí... Fiz... Meleca aqui... Pera aí... É... É quase um live direto, né? Pronto... Aí, ó... Agora sim... Tá? Tá aqui, ó... No canal da Twitch... Tem sorteios... Temos... Discord... Tem clã... Sai de um clãzinho... Cola na nossa live... A partir das... Das... Seis horas... De segunda a sexta... Sai do domingo quase sempre também, né? Então cola aqui, tá? Bom... Aqui eu vou ativar o 2... Que é o Gloom... Certo? Tô com a minha... Minha Cari... Usa em punho... Ó... Deixa eu só ficar... Eu tô... Fiquei invisível... Porque tô usando... Uma... Um mod na minha... Minha arma... Na minha Paragon, tá? Ó lá... Tô aqui... E o bicho tancudo, hein? Aí, ó... Ó lá... O bicho tancudo, né? É forte, hein? Então vai... Ó lá... Dá um daninho aqui... Ó lá... Nós juntamos o bicho... Eita... Tá aumentando o dano aqui, hein? Vamo lá... Deixa eu dar um... Deixa eu matar o bicho aqui... Ó aqui, gente, ó... PTS aqui, ó... Ó lá... Clarão da Cascata... Aumenta o dano das armas secundárias... A infelizinha fez status... Já tá com 180%... Então... Você vê que o bicho... Pega aqui, hein? Ó... O Hósfera veio a corte, né? Aperto o 2 de novo... Que ela assume a... A minha... Meu Gloom... Pode ficar um pouquinho longe, tá? Ó... Não dá pra pular no bicho, não? Tá até perto um pouquinho longe, ó... Tá demando um pouquinho pra recarregar? Tá... Mas vai... Se quiser usar o mod... Pra melhorar o carregamento, tá, gente? Ó... Depois ele demanda um pouco mais, tá? Pode estar mudando também, tá? Quando ele manda... Mandando em área, então... Já, ó... Pra mim, eu acostumei assim, cara... Então... Pode estar mudando os mods... Ah, Dan... Eu acho que a recarga é muito lenta... Pode mudar... Tá? Aí é de acordo com o cliente... Ó... Bacana... Vamo lá de novo ali, ó... Ele tá no truço de aço, viu? Tá no... Só, ó... Aí depois você pode trocar... Eu quero aumentar a caneta de tiro... Ou eu modo a caneta de tiro, tá? Ó... Ó... O Nautil tá puxando o bicho, viu? Ó lá... Comendo ali, ó... Ó... Dá um tirinho ali, ó... Ó... Viu? Ó... Meu, uma delícia aqui, né? O que eu vou fazer, gente? Quando chegar o acorde, eu vou dar um toquinho no shift... Vai rodar o rolamento... Olha lá... Olha isso minha vida, ó... Como ficou cinto, tá vendo? Eu fico invulnerável, né? Eu fico invulnerável por dentro de 3 segundos... Que é o suficiente pra eu conseguir matar o acorde, assim... A gente espera, né? E vem uns acorde do bicho bravo, hein? Olha aí, ó... O bicho fica lento... Tomando ali, ó... Lapada ali, ó... Comendo a vida dele... E vai... Esse... Esse... Essa arma... Rui dela que tem isso... Ela tem esse dano... Essa explosão, assim... E ela vai... Se corra pra trás... Ah, que isso aqui você pode fazer também, gente... Se a gente quiser... Ao invés de usar o Nautil... Foi um Cavatismita... Um Adarza... Que é muito crítico, entendeu? Dá pra fazer várias coisas com essa buildzinha da casa, né? Ó... Põe mod... Cadê esse tiro? Recarga... Tá? Cadê esse tiro? Recarga... Essas coisas... É quem mais precisa entender o potencial da arma, né? Ó lá... Aí o Nautil juntou os bicho... Tomaram... Essa pecada... Ó... Pena que são seis partes, cara... DP... E mais cinco partes pra voltar pra essa arma, hein? É um bom... Bom... É o mesmo lugar que você vai formar o Gauss... Gente, viu? O Gauss... A Celtra... A Karius... É o mesmo mapa, né? O que eu faço? Você já faz lá em O... Ju... O... O... O não... Opa... Em... Void... Nyanne, né? Tu vai tá pegando lá o mod... Sozinho, né? Mas vamos ver quando chegar aqui o nosso Aquarius, né? Por enquanto é de boa! Ó... E o bloco vai... O nosso dano ali, ó... O bloco continua, né? Ó... Olha o nosso... Exímios também, ó... Ele é o mais forte, né? Deixa ele aqui... Matar um espinhado aqui, ó... Opa, ó... Juntou tudo ali! Ei, Nauti! Valeu! O legal é que você vai fazer... Vai matando os bichos... Não foca muito no Exímios não, né? Vai dando tiro... Nos bichos em volta aí... E vai morrendo sozinho! Deixa ele vir atrás... Vai morrendo... Aí, você pode colocar o mod nesse tiro... Tá? Vamos lá... Geralmente, eu acordo e faço quase 5 minutos, né? O que eu encontrei os Exímios aí, ó... Olha... Ó, o Trugulão virou... Vamos usar o 4 e apertar, ó... Até esqueço dos habilidades do nosso Inaros... Lembrando, né? Que vai vir o Inaros... Um rework do Inaros, hein? O que é que eles vão mudar no Enaros Prime, hein? Ele vai mudar tudo. Qualquer habilidade dele que mexer, tá bom. Eu gosto de usar a 4ª habilidade. Confesso que as outras, a 1ª, a 3ª... A 3ª é principalmente, a 3ª nem uso. Essa habilidade aqui dele, ó. Ele é bobeira. Cadê você? Ah, agora também não acorde. Vou usar o 2 do Grun, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Assim é a teoria, né? Vou apertar o... Dar o toquinho no Shift, quando ele aparecer rapidinho ali. Vou dar o Rony Guard. Ó, o Rony Guard, tá? E vou ter que achar ele no meio. Não, se ele tá... Aí, ó. Olha, 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 olha. E aqui é fogo, né? O dano melhor que ele apanha ali, gente. É o que que é? É... Tox Tuxina. Também ele apanha muito pra... Opa. Ele apanha muito pra explosivo, tá? Então... Aí, foi, ó. Foi, ó. Agora acertei nele, né? Rapaz, tô usando os óculos, rapaz. Agora tô usando os óculos. Agora enxerga o direito. Falou, gente. Ó, você viu que tá suave, né? Tá mais lento pra atacar? Aí, você pode tá mudando a build, tá? De acordo com a sua jogabilidade aí. Aqui, eu já costumei jogar mais lento. Então... É de boa aqui, tá? Aí, assim, né? Você pode tá também fazendo outra build. Porque aqui foi uma dica só pra usar esse mod... Esse mod do... Esse mod... Esse arcane, desculpa. Esse arcane... Vem lá em Zaliman, tá? Esse cascata aí. Carão da cascata, né? Eu vou embora aqui o nosso turno. Tá? E aí, você tem essa vidrozinha normal... Oixi... Não é aqui? Vou deixar pro baixo. É, rapaz. Por aqui. E não é aqui, né? Ah, safado. Fechou? Olha, vamos embora aqui, ó. Né? Então, você viu ali que... Depois que meteu as porradas nele... E porra, eu acordo. Demorou um pouquinho, mas... Tá? E o bacana, gente, né? Você vai formar esse de aço. Vai formar esses arcanos aqui. E aí, você pode tá trocando por um cavate, tá? O Nautil te ajuda bastante. Mas eu gosto de formar com o nosso cavate smitha. Deixa eu mostrar a vidrozinha aqui. De dois cavates, que é interessante. Até pra jogar nessa vidrozinha junto aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu trocar pra vocês aqui. Fica a nossa... Nossa... Nosso bônus de vídeo. Tá? Então, eu tô usando o quê? No Nautilus. Né? Nossa seguidora aqui, ó. O Nautilus, o que ele faz? Tem um modzinho dele? Que ele junta os inimigos. Que é esse aqui. Opa, esse aqui, desculpa. Tá vendo? Gordon. Nautilus faz com que seus inimigos, dentro de 30 metros, do seu alvo, agrupem. Legal isso aqui, né? Mas eu gosto de jogar, sabe com o quê? Com a cavatezinha smitha. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver o cavate aqui, ó. Tem dois... Opa. Cavate. Apretei aqui, ó. Cavate, tá? Temos... Temos o... A chuchuquinha, que é uma cavatezinha smitha. Que aqui... Na sequência aqui, gente, tá? Tem o charme, esses mods aqui. Ele pode dobrar afinidade, dano crítico e dobro de recurso. Que é legal. Eu gosto de jogar. Aí, se quiser também dar dano, que é legal também aqui, ó. Tem a Wadarza, quer ver? Chanel. O que é legal dela aqui, ó. Que é bem interessante. Aí, ó. O... A Wadarza, né? Cavate, garante 60% de aumento de chance crítica durante 10 segundos para os aliados dentro de 25 metros de alcance a cada 20 segundos. Então, fica show de bola, tá? Se quiser usar isso aqui, tá? Quer uma videozinha. Mas, eu gosto de farmar aqui. Quando é pico de aço. Com a chuchuquinha ali. A gente faz um farmzinho bacana ali. Show? Bom, gente. Isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado por ter aqui no finalzinho, tá? Lembrando que a gente tem lives de segunda a sexta, tá? E, basicamente... Só que esse mês aqui, de fevereiro até março. Né? Janeiro, fevereiro, março, começo do ano. E eu vou fazer live todos os dias, tá? Então, das 18h às 23h, eu tô ao vivo. Talvez chove demais, faz muita chuva. Aí, eu deixo rodando um rerum pra vocês, né? Com as músicas. É muito calor também, faço live um pouco mais tarde, tá? Mas, nesse horário, das 18h às 23h, é que eu consigo fazer livezinha. Falou? Deixa o like no vídeo e valeu. Fica até aqui. O canal ajudou. E deixa o like no vídeo, até mais. Aproveita aí, gente. Essas armas são boas, viu? A Carios e a nossa... A Celta e o Top, ó. Show de bola. Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.